Ter sido selecionado no concurso de escritores foi muito gratificante para mim. Esse concurso desempenhar um papel muito fundamental na promoção da literatura, na descoberta de novos talentos. Eu agradeço de coração a Fundação Pedro Calmon a nos dar essa oportunidade. Para mim foi uma felicidade muito grande e uma grata surpresa quando saiu o resultado e eu descobri que o meu texto havia sido selecionado. Em sala de aula eu procuro sempre fomentar práticas de leitura e produção textual e espero que nesta próxima edição eu possa continuar incentivando os meus alunos também a participarem deste concurso. No tocante, as experiências vivenciadas pelo projeto Escritores Escolares em nossa comunidade, vale ressaltar que eu mesmo fui uma experiência necessária e significativa para a adição de conhecimentos, despertar o sentimento de pertencimento pela comunidade, pelo território e além do mais despertar o rosto pela leitura.